Paranaíba, nos últimos dias, ali final de semana, segunda-feira, tiveram três novos registros de mortes, totalizando então 125 óbitos decorrente aí da Covid-19. Três lagoas já vêm num cenário oposto, ou seja, pode colocar a Kelly mais uma vez aqui comigo, que ela já tá pronta, já tá com outro microfone lá, né Kelly? Três lagoas, nos últimos dias, já vêm, aliás, não vêm registrando mortes, correto? Exatamente, Rúdi, agora sim. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora de hoje. Há exatos cinco dias consecutivos, Três lagoas não registra nenhuma morte por complicações da Covid-19, e isso é claro, é um reflexo direto da vacinação associada às medidas de prevenção por parte aí da população. E de acordo com os dados, Rúdi, da Secretaria Municipal de Saúde, essa é a primeira vez, desde o final do mês de janeiro de 2021 até o início do mês de fevereiro, que Três lagoas não registra óbitos devido a Covid-19 por mais de cinco dias consecutivos. Então aí é uma vitória pra cidade, esse cenário positivo, volta a frisar que é o resultado das vacinas, junto do uso de máscaras e também do distanciamento social, que ajudam então a evitar a propagação do vírus. Lembrando que os casos positivos também, Rúdi, estão apresentando queda aqui em Três Lagoas. Ontem mesmo, nessa segunda-feira, 36 moradores tiveram resultado positivo para a Covid-19, mas esse número já foi bem maior em outras ocasiões. Então, é uma vitória aqui pra cidade, é uma conquista essa redução de casos, graças a Deus, a vacinação chegando até a população, e aí a população, de certa forma, mostrando que também está cumprindo com as medidas de biossegurança. Eu volto com você. Kelly, obrigado pela sua participação, um abraço, daqui a pouco você volta com mais informações direto da nossa redação aqui do TVC agora, né, da redação da TVCHD. Obrigado.